Essa novinha é terrorista, é especialista É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate, cabunga no chão Quando ela mexe, cabunga no chão Quando ela joga, cabunga no chão Quando ela fala, embunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, cabunga no chão Quando ela mexe, cabunga no chão Quando ela joga, cabunga no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate, cabunga no chão Quando ela mexe, cabunga no chão Quando ela joga, cabunga no chão Quando ela fala, embunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, cabunga no chão Quando ela mexe, cabunga no chão Quando ela joga, cabunga no chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão